Olá, meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista da Genial Investimentos e trouxe para você uma super oportunidade para aprender análise técnica. Por isso eu trouxe Igor Gramignani, analista gráfico aqui da Genial, porque o Igor vai oferecer agora no mês de junho um curso de imersão. É tipo um intensivão para quem quer aprender análise gráfica. É isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Resumiu bem. Resumiu muito bem. Pessoal, esse curso de imersão, ele vai ser pioneiro aqui na Genial, o curso vai ser estreia. Então, qual a diferença para um curso normal? O curso normal de análise técnica só ensina carga teórica, Denise. Aí o meu sentimento é que o aluno termina esse curso e não exercita na prática as linhas nos gráficos. Então, ele fica desconfortável para, está dando compra, está dando venda, o que eu faço agora? Então, pensando nisso, a gente vai fazer um curso prático, vou passar toda a carga teórica, mais a parte de dólar, índice e futuro, e o aluno vai aprender a traçar no Profit Chart, que é uma plataforma profissional. Ele vai até ganhar uma semana de gratuidade nessa semana do curso, quem ainda não usou o Profit Chart versão Pro. Quem já usou o Plus ou o One e não usou o Pro vai ganhar também, mas quem já tem o Pro vai manter o acesso que ele já tinha. Então, vai ser carga teórica, mais parte prática, mais dólar, índice e traçados junto comigo. Eu vou traçar e o aluno vai traçar junto. Ele vai estar olhando numa TV, eu traçar e vai fazer junto, vai aprender a ser grafista na prática. Mas só para a gente entender, para que público quer esse curso? Não é para aquele super iniciante que nunca investiu em ação, não. Não, já tem que ter um pré-requisito que é conhecer o mercado acionário. Então, já quem está na Bolsa, já fez compra e venda usando o Home Broker, já conhece os conceitos de ações. Agora, da parte de análise técnica, não precisa saber nada, que eu vou ensinar do zero todos os setups operacionais. Mas qual que é a carga horária? Vocês vão estar dando curso na hora que o mercado está aberto para fazer ali na prática? Perfeito, vai ser com um pregão aberto, uma semana, das nove da manhã até as quatro e meia da tarde. A gente vai fazer uma pausa ali no meio para almoço. Então, pregão aberto de segunda a sexta-feira. A ideia do roteiro é a seguinte. Segunda e terça-feira, carga teórica mais dólar e índice. Quarta-feira, todas as configurações do Profit Chart. Então, eu vou ensinar os traçados, a criação de layout, os menus, ferramentas, zoom do gráfico, janela, o modo operante, como soltar as linhas no próprio gráfico e operar pelo gráfico, usando o trailer stop, o editor de estratégia de roteamento, que é o Chart Trading. E aí, na quinta e sexta-feira, nos dois últimos dias de curso, o aluno vai fazer todos esses traçados nas ações, no dólar e no índice. Vai exercitar tudo que ele aprendeu na carga teórica, numa ferramenta profissional de mercado. Então, a grande vantagem do seu curso, na comparação com outros que normalmente a gente vê por aí, é isso mão na massa mesmo. Mão na massa, já é metade do caminho andado, porque ele já vai sair do curso bem enraizado de como ele identificar os padrões da análise técnica, como traçar e, principalmente, que é o que ele quer o trader, como operar com essa plataforma. Igor, você falou da gratuidade que o pessoal vai ganhar nessa uma semana do software que é usado para fazer os trades, mas qual o outro tipo de material que você vai ofertar? Nós vamos ofertar também, Denise, uma apostila impressa com todos os padrões que eu vou ensinar e uma planilha para controlar os trades em Excel. Vai ser aqui em São Paulo o curso? São Paulo, presencial, estamos localizados aqui na Vila Olímpia, uma travessa da Berrine. E turma pequena, né, para você poder dar atenção para todo mundo? Exato, vamos limitar aí para 16 alunos, para que fique uma coisa bem personalizada. Então, vamos lá, revisando aqui todos os dados do curso. É do dia 24 ao dia 28 de junho, das 9 da manhã às 4 e meia da tarde, com um intervalinho para almoço. Quem for cliente genial tem desconto? Tem desconto, 25% de desconto. Então, quem não é cliente genial, já aconselho, entra lá, abre sua conta, vê as vantagens de ser cliente genial e já ganha o desconto aqui no curso. Eu vou deixar aqui na descrição, tá Igor? O caminho para a pessoa receber o desconto, que é o... Vou deixar aqui na tela aqui também agora, olha, escrito aqui embaixo, que é o srsvp.com.br, que é para escrever para lá, deixar o CPF... E o nome completo. E o nome completo. Isso é para ganhar o desconto. Perfeitamente. E pode parcelar em 12 vezes também esse curso. Ah, isso é legal, porque um investimento que você vai fazer para a sua carreira é uma semana inteira de curso. Então, vai se programando para ter esse intervalo de tempo e também, aí pode também parcelar para os próximos 12 meses. Então, uma semana inteira intensivão de análise técnica com o Igor Gramiani. Igor, mais alguma? Mais alguma coisa. Galera, vocês vão aprender com profissional de mercado, CNPI, Certificado Nacional do Profissional de Investimentos. E nessa semana, eu vou estar dedicado full time para esse curso. Então, não vou estar na sala ao vivo, vai ser só com vocês essa semana exclusiva com profissional de mercado. Você tem quanto tempo de mercado? Dez anos de mercado. Dez anos de mercado, resumido em uma semana para você. Então, clique aqui embaixo no link que eu vou deixar para você. Se inscreva ali para ganhar o desconto aqui no curso. Muito obrigada. Obrigada, Igor. Valeu, Denise. Valeu, tudo. Até a próxima. Tchau, tchau.